guerra na cidade de Canoas. Prefeito, nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp circulam as seguintes informações de que haveria assaltos em canoas, gente de barco tentando resgatar pessoas e essas pessoas estariam sendo assaltadas. E também de que haveria corpos boiando de pessoas que teriam morrido nas enchentes. Gostaria de questionar o senhor se procedem esses rumores. Realmente nós tivemos problemas na noite de ontem, por incrível que pareça, os meliantes tentando fazer isso. Nós temos aqui a presença do crime organizado, das facções. Eu tenho insistido muito nisso, do combate. Não pode ser uma terra de ninguém, uma cidade tem que ter lei e ordem. Então nós estamos fazendo um trabalho forte e infelizmente essas facções agem. Mas nós colocamos, por exemplo, guardas municipais, equipe também, o efetivo da Brigada Militar acompanhando esses barcos e aí conseguimos refrear. É muito importante isso, mas de fato acontece. Então nós vamos nos intimidar também. É preciso uma ação, inclusive porque esses meliantes estão agindo, porque estão roubando a casa das pessoas. Então é esse tipo de atitude e nós sabemos que num drama como esse acontece. Veja, não há uma informação oficial sobre morte. Tem um registro, uma informação que eu recebi, que duas pessoas foram encontradas, mas nós não temos ainda a dimensão dessa tragédia. Eu queria ressaltar isso. Nós tivemos, a partir da experiência nossa, nós não conseguimos checar lá os dicas, porque a verdade é que nós estamos focando agora em salvar vidas, e não ir lá para o local. Isso vai ser feito a partir de amanhã, na medida que a gente vai verificando. Agora, o momento é foco na vida. Mas, de fato, nós tivemos esse processo, e aí as pessoas vão gerando. O pequenino, ó, porque viram tantos corpos. Então, essas mentiras, esses exageros, né, acabam gerando um tormento, né. Então, é claro que quando há uma invasão, uma inundação como essa, é um risco, sim, de termos vidas perdidas. Mas isso nós vamos estar buscando na Brigada Militar, Mas, prefeito, qual é a informação de agora, de óbitos em Canoas, a oficial? A informação que eu tenho, que veio da Brigada Militar, é que eles encontraram duas pessoas. Essa é a informação que eu recebi. Eu não tenho uma informação oficial, né, foi dada outra, além disso, que eu recebi ontem, né, do 15º aqui do comando, que me informou isso. Nós estamos buscando essas informações. Mas, veja, a prioridade, nesse momento, é a vida, né. Mas, o que eu conversei, nós fizemos aqui, o Coronel Pacheco que está me ajudando, coordenando o resgate aqui, junto com o Fortunati, nós fizemos uma pergunta lá, conversamos com o pessoal que está nos barcos. E essa informação não foi vista. Nenhum das pessoas que estão fazendo o salvamento, que nós contatamos, ela confirma essas informações. Então, tem muito disque-disque, né. Ontem, a presença de certo tinha rompido o dique de... Eu acho que... Eu acho que o senhor… Eu sei que estou fazendo o caminho daquele dia do dia...